Estamos de volta, meus amigos, pra mais um vídeo aqui no canal. O dia da comunidade do Slowpoke está se aproximando. É nesse sábado, no dia 18 de março, de 2 horas da tarde até as 17 horas. Se você quer saber tudo sobre esse evento, dicas sensacionais que eu vou te passar aqui, e uma análise muito legal dos golpes aqui pros Slowbros e pros Slowking. Se fosse você, assistiu o vídeo todo até o final pra não perder nada desse evento, tá? Os bônus desse evento vão ser 3x XP ao capturar Pokémon. Então se você usar Lucky Egg, vai ser 6x XP por captura. Se você acertar excelente aí, vai dar uns 7 mil e pouco por captura por aí. Então é muito bom, é muito XP. Vamos ter também 2x mais doces ao capturar Pokémon. E o incenso normal não é o incenso diário. E os Luris vão durar 3 horas. O Luri Dourado provavelmente não vai durar 3 horas, tá? A Nash já falou que no evento passado ele não ia durar 3 horas. E também no dia da comunidade, provavelmente ele não durará 3 horas. Então não ative o Luri Dourado durante o dia da comunidade. Ative depois ou antes pra você farmar moedas de Gimme Go com seus amigos aí, beleza? Outros bônus bastante interessantes. A gente vai ter uma troca especial adicional durante esse dia da comunidade. E até as 10 horas da noite desse mesmo dia. Uma troca especial é uma troca de Pokémon que você não tem registrado. De um Shine, de um Lendário ou de um Pokémon purificado. Tudo isso conta como troca especial. Você só tem uma por dia. Durante esse dia da comunidade você vai ter duas aí. Uma a mais, beleza? E se você for level 31 ou mais na sua continha aí do seu treinador. Você vai ter duas vezes mais chance de conseguir doce Gisele, doce GG aí na captura dos Slowpokes. As trocas feitas durante esse evento e até as 10 horas da noite do mesmo dia. Vão ter um desconto de 50% na Poeira Estelar. Ou seja, metadinha. E se você tirar 5 fotos aí no Retrato Go na sua bolsa aí. Pega um Pokémon, tira uma foto. Vai aparecer um Slowpoke no mapa, captura aquele Slowpoke, tira outra foto. E assim sucessivamente até 5 encontros extra aí. Tem alguma vantagem nesses encontros extras? Não. Só que você pode pegar a Shine aí. Vale lembrar que a chance de Shine em dia da comunidade é em torno de 1 a cada 24 cliques. Então é bem tranquilo de você conseguir o Shine, tá? O golpe de legado pra todas as evoluções do Slowpoke e o Slowpoke de Galar é o ataque surfar. Então todo mundo vai ganhar esse ataque ao evoluir durante o dia da comunidade e até as 10 horas da noite. Nas batalhas de treinador vão ser 65 pontos. Nas batalhas de raid e ginásios também 65 pontos de ataque. Como eu falei pra vocês aí, vocês podem evoluir os Slowpokes de 2 horas da tarde até as 10 horas da noite. Pra você conseguir esse golpe de legado que é o surfar. Então qualquer Slowking e qualquer eslobro vai ganhar esse ataque de surfar evoluindo durante esse período. Teremos também ingressos na loja custando 1 real e 90 centavos. Você não é obrigado a comprar esse ingresso pra participar do dia da comunidade. Não aumenta a chance de Shine. E ele só dá alguns itens extras aí. Geralmente vale a pena comprar. Porque com 1 e 90 você só compra 100 moedas na loja e vem muito mais do que 100 moedas de valor de itens nessa pesquisa. Mas aí vai de você se você vai comprar ou não. Vai ter uma pesquisa de campo temporária com o tema do dia da comunidade. Que você vai conseguir Pedra do Rei pra evoluir o Slowpoke para Slowking. O Slowpoke de canto. Então você vai conseguir Pedra do Rei aí pra conseguir evoluir ele. Vale lembrar que pra você evoluir o Slowpoke de Galar, pras formas de Galar, Slowbro e Slowking. Você tem que colocar ele como seu companheiro e capturar 20 pokémons do tipo Psíquico. Lembrando que o Slowbro normalmente é tipo venenoso na captura. Mas a Niantic vai mudar os dois pra tipo Psíquico. Então vai ficar fácil de evoluir os dois aí, tá? Quando acabar o evento, às 17 horas, 5 horas da tarde, vai começar a aparecer raids de 4 estrelas dos Slowpoke. O Slowpoke e o Slowpoke de Galar. E se você derrotar essas raids aí num raio de 300 metros em volta daquele ginásio, vai voltar a spawnar Slowpoke e Slowpoke de Galar com a mesma chance de shine aumentada do dia da comunidade. Só dá pra utilizar passe presencial pra fazer essas raids. O laranja que é o gratuito e o verde que é o premium é pago. Não dá pra utilizar passe remoto, tá? E umas dicas que eu quero passar aqui bem preciosas pra você durante esse dia da comunidade. Utilize Lucky Egg se você estiver precisando de XP. Se você usar 6 Lucky Eggs durante esse evento, você consegue cobrir todas as 3 horas do evento. Você vai pegar bastante XP aí. Junte o máximo de Pokébola que você conseguir. Então delete Frambo, delete Revive, Poção. Essas coisas que você não vai usar durante o dia da comunidade. E junte bastante Pokébola. Você tem alguns dias aí antes do dia da comunidade que eu tô lançando esse vídeo. Não se esqueça de colocar o Slowpoke de Galar como seu companheiro. E capturar 20 Pokémons Psíquicos pra você evoluir. Ou pra Slowbro de Galar ou pra Slowking de Galar. O que é muito importante aí. Ele não evolui se você não capturar os 20 Psíquicos com ele de companheiro equipado, tá? Uma coisa bastante interessante é que treine os arremessos excelentes. Vai dar muita XP cada arremesso excelente. E eu vou deixar um link de um vídeo aqui em cima pra você melhorar os seus arremessos. Eu já fiz esse vídeo ensinando você a arremessar melhor as bolas aí, tá? Utilize uma Mega Evolução de preferência do tipo Psíquico. O que vai dar bônus de Doce, Doce, GG, XP na Mega Evolução do tipo Psíquico. Os dois Slowpokes eles são tipo Psíquico, mas caso você não tenha nenhum desses aqui tipo Psíquico pra fazer a Mega Evolução. Você pode fazer ou um tipo Água que você vai ganhar Doce também do Slowpoke de Canto, né? Já que ele é Água e Psíquico, o Slowpoke de Galar é só Psíquico. Eu recomendo fazer um Psíquico que aí já abranja os dois aí. Vai ser show de bola, tá? Lembrando também que você pode utilizar as Capturas Rápidas, o famoso Fast Cat. E eu já ensinei aqui no canal como faz, eu vou deixar aqui em cima no card pra você assistir também. É muito importante, você farma muito mais rápido e captura muito mais Pokémons, tá? Faça a troca até as nove e meia da noite com seus amigos. E aí você pega os melhores Pokémons que você conseguiu dessas trocas e evolui até as dez da noite pra pegar o ataque de legado. E limpe a mochila antes do evento. Você não quer uma mochila abarrotada de itens e nem cheia de Pokémon também, impedindo que você capture muitos Slowpokes. Agora, aquela análise legal aí dos golpes pros Slowbros e os Slowkins que nem o PVPoke fez, eu fiz pra você aqui, beleza? Vamos começar com o Slowbro de Canto, pessoal. O Slowbro de Canto, ele vai ficar muito bom na Grande Liga e na Ultra Liga com Pistolinha d'Água, Surfar, que é o ataque de legado, né? E Psíquico, ele melhora muito, melhora absurdamente bem, tá? Ele dobra o que ele poderia fazer nessas duas ligas. Então, se eu fosse você, ficava bem de olho nesse Slowbro. Melhor do que ele, ainda um pouco melhor, eu diria, é o Slowbro de Galar. Com o ataque de legado, ele também fica muito bom nas duas primeiras ligas. E você vai utilizar ele com o Golpe Envenenado, Surfar, que é o ataque de legado, e Psíquico. O Slowbro de Galar vira um verdadeiro monstro, principalmente na Ultra Liga, tá? É muito recomendado utilizar ele. Outro Pokémon bastante interessante aqui, que não servia pra nada, e agora ficou muito bom também, é o Slowking de Canto, né? O Slowking de Canto vai rodar com o mesmo moveset do Slowbro de Canto, que é Pistolinha d'Água, Surfar e Psíquico. Agora sim, ele vai ganhar uma boa relevância aí nessas duas ligas. Ele continua sendo o piorzinho dos quatro, mas ele melhorou muito, ele melhorou absurdamente bem. Então é bom ficar de olho nele também. Quem melhorou bastante, e é o melhor dos quatro aí, é o Slowking de Galar. Esse aqui, meu amigo, virou quase um metagame no jogo, com Confusão, Surfar e Bola Sombria. Quase um metagame obrigatório, eu diria, tá? Então pode fazer o Slowking de Galar com esse moveset aqui, que vai ser muito bom nas duas ligas aí, tá? Agora eu quero saber de você aí, meu querido e minha querida. O que você achou desse dia da comunidade dos Slowpokes? Vai jogar? Não vai jogar? Recomendo que você jogue, porque pra fazer a família deles, você vai precisar de seis Shines aí, tá? Que é dois Slowpoke, dois Slowbro e dois Slowking. Então são seis Pokémon pra você conseguir pegar a família completa deles, brilhante, tá? Agora eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo live, gameplay e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto